A CIDADE NO BRASIL Vamos parar do outro lado do mundo pra dar o que temos de mais caro e que ninguém quer perder. A vida. Não sei porque fazemos parte disso. Bora, 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 bora! Eles têm que achar essa estrada de qualquer maneira. Onde vocês vão? Vamos até a 47. O que vocês vão fazer pra lá? Abrir essa estrada. Faça o restante com tudo de um chip! Cadê o bom tiro? Cadê os outros? A CIDADE NO BRASIL Eu, italiano! Italiano e o amigo! Eu vou morrer! Tá vivo? A gente é brasileiro. Você não acredita que esse cara é do Brasil? Não, isso é absurdo. Você não tem medo, não? Tenho fé. Eu estou pronto. A direcção é a 47ª. Vamos minar o campo minar. Eu estou lá. 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 Tchau.